Com o mercado favorável, os jovens não perdem tempo, viram empreendedores e usam a tecnologia para inovar e crescer no mercado. Sócios que se conhecem na universidade fazem sucesso com novas ideias. Regiane conseguiu se firmar no ramo da tecnologia. Hoje é uma das sócias de uma empresa de gamificação. Isso mesmo, nessa área a tecnologia de jogos é usada para transformar ambientes reais em ambientes virtuais. Às vezes é muito fácil vender um game, mas a gente tem que provar. Às vezes, quando a gente vai ter uma entrevista com o cliente, a gente precisa provar que o nosso produto é bom. Por que eles vão deixar de fazer fora e vão fazer com a gente? Regiane e Ronaldo tiveram a ideia de abrir uma empresa ainda na faculdade. Ela fazia sistemas de informação na época e ele trabalhava com desenvolvimento de jogos. O primeiro passo foi se inscrever no edital do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília. A ideia era virar uma empresa incubada. Algumas facilidades chamaram a atenção dos sócios, como a expedição do alvará de funcionamento para as micro e pequenas empresas do CDT da universidade. Nós decidimos mandar um projeto, inclusive, na época, porque nós vimos que, bom, se existe uma empresa, um grupo que está com coragem para abrir uma empresa aqui no DF, eles não podem ficar sozinhos. Outras empresas têm que surgir para a gente ter, mostrar que existe um mercado potencial aqui a nível de DF. A incubadora de empresas é um ambiente em que a gente auxilia novas empresas a se manterem sustentáveis no mercado. A gente auxilia na geração de tecnologia e inovação. E o incentivo para essa área está alinhado com o Plano Brasil Maior do Governo Federal, que define algumas áreas, define algumas diretrizes, na verdade, para incentivo. O Plano Brasil Maior, que Jurema se referiu, é um programa do governo federal para aumentar a concorrência da indústria nacional. Só pode participar quem inova para competir. O processo seletivo, ele acontece por edital público, o chamado público, e qualquer pessoa pode participar, não só alunos. Acaba que a gente tem um número maior de alunos por estar mais próximo, por conhecer mais. A gente recebe um número muito grande de estudantes que vêm de laboratório, que estão fazendo alguma pesquisa em laboratório e querem trazer para a indústria, comercializar algum produto. Tem vários casos aqui nas empresas incubadas. Apesar das dificuldades no negócio deu certo, no outro ano se inscreveram de novo para o processo seletivo e mergulharam no mundo empresarial. Nós tomamos um banho de cursos gerenciais, fizemos pesquisas de campo, de perseguição de mercado, formulamos o nosso plano de negócio e passamos para uma segunda avaliação, que foi para conseguir a sala na incubadora. A equipe cresceu. Ronaldo explica que para ter resultado foi preciso contratar vários profissionais de áreas distintas. As profissões, nesse caso, se complementam. Os programadores vão cuidar de toda a parte de interação, de fazer toda a interação do jogo funcionar. E os artistas vão cuidar exatamente da construção dos conceptos de cenário, ou conceptos de personagem, enfim, de fazer toda a parte gráfica, toda a parte visual do jogo. Eu trabalho com a modelagem, todo o processo da construção do personagem, que é desde o concepto inicial até a inserção de ossos e músculos para fazer a animação do personagem, o tratamento da influência dos músculos na malha. Então, toda essa parte, eu trabalho nela. Eu comecei a programar mesmo no meu ensino médio. Alguns amigos estavam falando, vamos criar um jogo, criar um jogo. E eu, como é que faz para criar um jogo? Então, eu comecei a aprender sozinho. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar na TG, já foi algo muito legal para mim. Porque eu já tinha essa ideia e casou tudo. Então, a gente começou a fazer a empresa realmente no início do ano de 2010. A gente se reuniu e começou. E coincidiu que tinha um processo seletivo da incubadora da UNB aberta na época. Então, a gente meio que nasceu já indo para a incubadora da UNB. E deu super certo. Eles se especializaram na área de segurança. Cuidar do que as empresas não podem perder de forma alguma. Dados, informações confidenciais. É um mercado muito aquecido. A gente teve um episódio recente de vazamentos de informações do governo. E esse episódio aqueceu muito o setor de segurança da informação. A gente tem recorrentemente vazamentos de informações de personalidades famosas. A gente tem ataques a grandes redes. Então, é um mercado que está muito aquecido para a gente. A gente tem visto muitas oportunidades. Então, isso significa que o mercado está demandando. Que a gente pode entregar coisas que resolvam problemas efetivos do mercado. Os sócios viram a oportunidade de crescer na área que ainda era pouco explorada. Ficaram na incubadora da UNB durante quatro anos. E depois de aprender como tocar o próprio negócio, caminham com as próprias pernas. A ideia surgiu que a gente viu uma necessidade, uma demanda crescente em Brasília que não era atendida para as empresas. Então, a gente sempre viu o mercado sendo, os profissionais indo para o setor público. E a gente viu que essa poderia ser uma possibilidade de a gente aplicar o que a gente fez, o que a gente estudou, o que a gente gosta de fazer. Aliando sempre a pesquisa e inovação. E a gente poder realizar esse sonho de, além de suprir, fazer algo que a gente gosta. Para montar a equipe, os sócios priorizaram ensinar dentro da própria empresa. Afinal, eles também enfrentam a falta de profissionais qualificados no mercado. O que a gente opta aqui na IP é por a gente formar talentos em casa. Então, a gente valoriza muito que as pessoas cresçam junto com a gente. Então, a gente valoriza muito os profissionais que estão com a gente, as pessoas que acreditam na empresa assim como a gente. E a política que a gente tem é que a gente vai valorizando esse talento ao longo do tempo. Então, a remuneração começa com uma base semelhante à do mercado, mas ela cresce muito rápido. Priscila é estagiária na empresa e aposta no ramo. Ela conheceu os chefes durante uma palestra na UNB e se inscreveu para o programa de estágio. Na área de segurança, tem sempre uma vulnerabilidade nova sendo feita. Então, tem sempre que fazer um update, sempre, de todas as soluções. O Repórter Justiça fica por aqui, mas você pode rever nossas reportagens na internet. Anote o endereço aí, tvjustiça.jus.br. No próximo programa, a gente traz mais um tema do seu interesse. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri